Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius de Aceria, eu sou o Vitrião, trazendo pra vocês um CapMid. O pessoal pergunta, né, ah, cadê a sessão do Mid, vai ter Mid, vai ter, agora tem Mid, então esse Mid pra vocês é um CapMid. Tentar pegar ali aquela, no ar, ou aquele Vulcano. E vamos lá, eu gosto muito de jogar no Mid, foi a primeira lane que eu comecei a jogar, isso lá no NA. E no NA eu jogava só no Mid, né, porque, aqui no NA, porque agora eu tô jogando no NA, mas voltando a jogar no NA agora. Porque as pessoas mandavam isso sempre pro Mid, porque eu já falava, galera, olha, eu tô começando a jogar, não sei o que, aí dá, vai pro Mid, então. Eles perguntavam, sabe jogar de que? Você joga de Alcoane. Tudo com o Google até adutor, tá? Eu era uma pessoa dedicada no NA, quando eu tava aprendendo a jogar assim. O Alcoane, quando eu digo, era o dragãozinho, tá, que virou o Kukukan. Ele era um dragãozinho bem legalzinho. E aí eu jogava no Mid. Galera, vocês estão assistindo as live streams? Às 18 horas, no hitbox.tv.gameserials? Tá bem legal, hein, se você ainda não viu, vai lá, dá uma passada. Lives todos os dias, bem legal mesmo. Divertido. Be careful. Qualquer um dos dois eu me fude muito no Alcoane. Se eu jogar contra o Manoar. Na moral. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, né? E é exatamente contra a Noar que eu estou. Então... Caraca, Nizza, louca. Retreat! Nizza, sua louca. Seu louco, né? Porque ele é um menino. E eu não tenho como chegar e... Tentar roubar essa parada da Arachne aqui. Consegui, hein. Ok. Vou fazer uma build aqui pra arregaçar essa no Alcoane de uma vez. Fazer ela... Ficar louquinha. Morreu? Mentira, acertou não. Vai, Nizza, vai gankar. Sai do meu mid. Sai do meu mid, Nizza. O Capra, embora muita gente utilize ele apenas como suporte, ele é um bom solo. E eu vejo qualidades nele pra ir pro mid, sim, tá? Ele tem essa skill número dois aqui que é muito forte. Eu vejo o Capra com qualidades pra ser um bom mid, um bom solo e tal. Não sou louco igual essas pessoas. Ah, Guardião só serve pra suporte. Às vezes, alguns pra solo. Dá pra agankar, né? Não sou louco igual. Não sou louco igual. Droga, cara. Não é chato, hein? Come on! Pra que que cê foi brigar, Nizar? Oh my god, man. O Nizar tinha que recuar, o Zé Out nele tinha que recuar, ué. Aquena burra. Tive que usar a skill ali pra tentar empurrar os caras pra longe dela. Ah, vamos fazer Lifesteal aqui. E vamos fazer uma teleporta até a torre. É interessante você fazer a ruína divina com Capri, tá? Porque a skill número 2 dele, ela dá... Pô, mano, pegou meu buff. Ela dá... Ela dá esse dano contínuo. É, caralho. Deixa o Facebook aberto, droga. É, caralho. Deixa o Facebook aberto, droga. É, caralho. É, caralho. É, caralho. É, caralho. Vai. O que? O que? Nizar? Olha o f***, cara. Não deu tempo de usar a ult, não deu tempo de fazer nada. Tomei muito dano de torre, né? Deixa eu ver quanto dano de torre que eu tomei aqui, velho. Caraca. Tomei 1.000 e... 1.068 da torre. Tancana. Na hora que eu puxei eu achei que o Nizar ia fazer alguma coisa. Nizar não fez nada. Tipo, o Nizar deu uma recuada, tá vendo? Vai, Sirius Gankalene. Então, vamos, vamos. Jimbo Bells, vamos lá. Seca a house! Enemies! Missing left! Enemies! Missing left! Retreat left lane! Retreat! Retreat! Better begin! The cave is collapsing! Retreat! Retreat! Caraca, Shiron! Caraca, mano! O cara não rotaciona não! Cupido está indo rotacionar no mid lá! É um bostinha mesmo, velho! É um grande merdinho! Os caras rotacionando, indo para todos os lugares e tipo o cara lá quebrando a torre, tá ligado? Tipo, é o tipo de jogador covarde que não rotaciona. Existem momentos que existe uma possibilidade de você quebrar a torre, mas aquilo ali é uma teamfight, velho! Se ele chega ali, ele pode virar a teamfight pra gente e virar uma Elina Dourada. Não pode! A conduta do jogador não pode ser essa! Não pode! Ah, aqui mesmo! Isso! Não pode! Não pode! Tchau, tchau. Ah, ele vai morrer lá, não tem o que fazer Tá doido? Quem tá querendo a surrender, velho? Porra! Eu, hein? É só o Chiron começar a jogar Sem mana Chiron começar a jogar a gente ganha Se ele não jogar, não vai ter como ganhar, não Se ele não jogar, não vai ter como ganhar, não Engraçado, o Rá abriu o pedido, quem que abriu o pedido? Foi o Chiron, que não tá jogando nada, tá ligado? Esse povo estressadinho Agora fica essas merda aqui no meu mid Ok, mano, pode vir aqui, eu cheguei Vai, Nizza Não, Nizza, você vai morrer, Nizza Salvar os amiguinhos Os amiguinhos são como os animaizinhos A gente tem que cuidar bem deles Porque senão eles vão morrer na partida, tá ligado? Mesmo que eles façam grandes merdas Tá morrendo e ir pra cima dos caras A gente tem que ajudá-los Não tinha ult Caraca, mano, girou, não ajuda em nada, velho Então acabando O que eu vou killer? Tira-o 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 Um aluno foi escravo. Veja a sua casa. O Chiron é deprimente, o cara deve estar trolando, não é possível. Caraca, o Chiron é ruim, velho. O cara não rotaçando, ele consegue ficar morrendo ainda, velho. O cara não rotaçando, velho. O cara não rotaçando, velho. E aí? E aí? Oh f**k, mano. Cara que se tirou muito ruim, velho. Oh meu Deus, vai Sirius, faz alguma coisa. Nossa, ele snipou. Nossa, o raio deu um sniper ali. Ruina, beleza, vou fechar aqui. Cara, porque que se tirou não ajuda o time, velho. Autista, velho. Nossa, nada contra os autistas. Desculpa, a piada foi uma merda, mas enfim. O cara não ajuda nada, velho. Retrieve, right lane. Enemies missing middle. On my way. Retrieve. On my way. Killing spree. On my way. On my way. On my way. Ah, mano, Chiron tá de brincadeira, velho, na boa. O cara não rotaciona, velho, não ajuda em nada o time, velho. É ridículo isso, velho. Deixa eu fechar esse Facebook aberto, deixa eu fechar esse Facebook. Esse é um jogador retardado, tá, galera? Não siga esse exemplo, não. Cara, tipo, o Cupido tá lá na sola e ele não rotaciona pra ajudar. Tirou merda. Tirou merda, viu? Não, não acho, tá de ponta roxa. Agora que eu vi. Dá sorte que eu não tenho time, tá ligado? Na verdade, eu não tenho ADC. E aí Não, eu quero um pouquinho de cura. Boa. 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 Nossa, que retardado tirão jogando sozinho o Dement. Dement, o time todo se matando e o Dement jogando sozinho. Boa rotação. Boa rotação. Sem mana. Cara, não seja esse cara, na boa. Rotaciona, ajuda o time. Tem uns cara que eles entram numa viagem de... sabe, não dá pra entender. Se bem que é a Minion de Fogo, aqui nem precisava vir. Vacilei, esqueci que tinha Minion de Fogo e teleportei lá. Coitado, Merda. E aí Boa razão Oh my god, oh my god Como é que manda esse cara calar a boca? O cara manda esse cara calar a boca e não fez nada pelo time V, V, G, Q Noob do cara Fazer a gemas olhamento, fazer a faixa não Ajuda em nada o time, tipo, um inútil praticamente Quem tá jogando mesmo é o Ra, Atena e o Nizar E eu, tirou, não faz nem diferença Quebrou a fênix, quebrou a torre lá, tudo bem Quebrou no momento que o time tava precisando dele Que, tipo, não tinha ninguém pra defender lá Isso não é atitude de bom jogador Não é mesmo Isso não é atitude de um bom jogador Bom jogador rotaciona, ajuda o time Existem momentos que você fica pra fazer um push Mas são momentos, sabe? Não tô da hora, não Fuck Visita uma hora dessa quando eu tô gravando Oh meu Deus Oh meu Deus Vale, é chato Vale, é chato O que é isso? Boa, assitou pra ela. Voltei base. Cala a boca, Chiron. Eu, hein? Chiron chato, velho. Jogou nada, fez nada pelo time. Jogou em nada. Fazer uma lança do sábio aqui pra dar uma penetração, tá, galera? Não é foda que chegou a visita aqui na hora que eu tô gravando. Hoje é terça-feira e tá foda. Oh, meu Deus! A vida não é fácil, cara. Você não tem um estúdio, você se pode, tá ligado? Você não pode gravar nada que você quer, não. Porque chega a gente na sua cara, já gritaria. E aí Não, não, não. Hum, cupido meio merda. Chupa lixo. É foda ter visita em casa. É foda gravar com visita em casa. Meu Deus, vai começar a gritaria do meu sobrinho. Tá uma me slow. Hum, usei a ult no Nisera pra usar em mim, hein. Quase que eu me foda. Quase. Nossa, não há. Ah, o Mahir morreu. O Chiron tava fazendo ali, fazendo um buff, velho. Será que ele não se sente parte do time pra ajudar, né, ou coisa do tipo? Será que ele tem esse problema mesmo, tá ligado? Galera, nós vamos fazer uma coisa aqui muito louca que a gente vai fazer aí pra poder fazer a coisa ficar mais dinâmica ainda, tá bom? A partida já vai acabar também, então... Enfim. A gente vai fazer a lâmina Allied. A lâmina Aliada, na verdade. Atena joga bem, cara. GG, os caras surrenderam. Hum, tirão chato. Meu Deus do céu, velho. Tá aí, final de partida. Eu ia gravar outras partidas hoje, mas não vai nem dar, porque tem visita aqui. Provavelmente não vai rolar nem live também, foda-se. Tá aí, final de partida, 16k de dano. Tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado do meu QP Mid. Funciona, tá? Vale a pena você testar.